Aí. E mandou uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E a malta é a tristeza, somenta de paz. Quero tomar todas, vou me enriagar. Se eu pegar no sono e ir no chão. Caso, eu sei, eu tô enchendo de saco. Mas todo o tempo encaixado, valente peço da razão. Caso, eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se passar. Mandou uma carta pra mim avisar. Deixou em pedaços o meu coração. Se pra matar a tristeza, somenta de paz. Quero tomar todas, vou me enriagar. Se eu pegar no sono e ir no chão. Se pra matar a tristeza, somenta de paz. Quero tomar todas, vou me enriagar. Se eu pegar no sono e ir no chão.